Olá gente linda, hoje nós vamos fazer uma receitinha maravilhosa, nós vamos fazer bolo de fubá com goiabada para tomar com aquele cafezinho delicioso, estou saindo de uma gripe por isso estou com a voz assim meio de pessoa gripada né, antes da gente ir para a receitinha não se esqueça de deixar o seu joinha, a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal, gente lembrando o joinha é muito importante, quanto mais joinha você deixar no meu vídeo, mais você vai ser notificado das receitas que eu posto aqui no meu canal, então bora lá a essa receitinha maravilhosa de dar água na boca, beijos da Mara Bom gente linda, bora lá a receitinha desse bolo de fubá com goiabada então o que nós vamos colocar aqui no copo do liquidificador primeiro, meia xícara de óleo, essa xícara de chá gente, é de 200ml, uma xícara de chá de açúcar, vamos colocar tudo aqui, quatro ovos, nós vamos colocar uma xícara e meia de leite, olha só aí o que nós vamos fazer gente, nós vamos bater todos os ingredientes líquidos primeiro depois a gente vai colocar o pó royal, uma colher de sopa, duas xícaras de chá de fubá muita gente vai perguntar, Mara, Mara, pode ser migarina? não, faça com o fubá para ficar o bolo original uma xícara de chá de farinha de trigo e aqui nós temos goiabada picada assim, em pedaços que eu passei na farinha de trigo Mara, por que você passou na farinha de trigo? é para os pedaços ficarem no meio do bolo, se você não passa farinha de trigo vai tudo para baixo e eu também estou roca, estou saindo de uma gripe muito brava, então eu estou roca gente aí nós temos aqui ó, uma forma untada com margarina e farinha já liguei meu forno a 180 graus bora lá bater agora os ingredientes moles bora lá bater bom minha gente, bati os ingredientes moles vamos acrescentar a farinha de trigo vamos acrescentar o fubá ó, vamos jogar aqui dentro vamos dar uma mexida para ajudar se ficar a massa muito mole, a gente coloca mais um pouquinho de fubá desliguei, agora eu vou dar uma mexida deixa eu ver a consistência vou colocar mais uma colher de sopa de fubá porque eu quero a massa mais consistente ela está muito mole então eu vou acrescentar mais uma colher de sopa de fubá e depois junto eu vou colocar já o pó royal para bater tudo vou colocar uma colher de sopa de fubá mais uma colher só mais um sorinho, pronto agora eu vou colocar aqui junto o pó royal olha só colocamos porque eu quero a massa um pouquinho mais consistente não quero muito mole não agora eu vou dar uma leve batida olha gente, uma leve batidinha viu muito pouco vamos colocar na forma agora agora está boa a massa viu está numa consistência boa vamos raspar tudo aqui prontinho agora a gente vai colocar vai colocar os pedacinhos de goiabada vai colocando tudo assim por cima que eles vão afundando muito devagar prontinho gente é desse jeito aqui ó tá vendo conforme vai assando ela vai afundando e derretendo é assim que tem que ficar minha gente olha ela vai afundando aos poucos nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos por 35 minutos você vai espetar o palitinho quando estiver sequinho você retira o bolo ele vai estar prontinho então já já eu volto gente olha como que ficou o nosso bolo de fubá com goiabada agora eu vou fazer um cafezinho hum que delícia agora nós vamos cortar sobrou um pouquinho de goiabada eu derreti e coloquei por cima então vamos aqui cortar um pedaço da onde que eu vou cortar agora hum onde será que tem mais goiabada bom vou cortar aqui qualquer lugar aqui ele está quente ainda você tem que deixar esfriar um pouquinho aí é assim fica morninho né fica melhor para você cortar para ele não correr o risco de quebrar né então vamos cortar um pedaço aqui que eu estou cortando ao contrário aqui não estou mostrando para vocês né olha cortamos agora vamos tirar aqui essa delizura aqui gente olha está vendo lá as goiabadas lá dentro agora vamos colocar hum vamos colocar em um pratinho vou pegar o pratinho aqui vou afastar o bolo para lá agora vamos colocar aqui tcharam ó tem um pedacinho aqui e esse pedacinho aqui eu vou fazer isso aqui ó hum que delícia olha aqui gente está vendo que delícia ficou olha aqui ó vai vendo fica sensacional a criançada adora viu deixa eu mostrar aqui aqui dentro agora nós vamos provar né é claro então até já com essa delícia de bolo de fubá com goiabada tcharam chegou a hora de provar né esse bolo maravilhoso que é de fubá né olha vamos provar então hum delícia então bora lá comigo olha só dá uma provada aqui olha hum muito bom olha olha só que delícia a goiabada desmancha assim no meio do bolo fica uma delícia infelizmente é só uma provadinha que eu não posso comer muito doce espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa até a próxima e que bom Deus abençoe a todos beijos da Mara hum fiquem com Deus Uha Maz e da Mara e a Legenda Adriana Zanotto